Este ano é comemorado o aniversário de 410 anos do padroeiro do município de Lauro de Freitas. As comemorações a Santo Amaro de Pitanga se iniciaram no último dia 6. E hoje, 15 de janeiro, o dia foi marcado por alvorada de fogos, missas, procissão e o encerramento, que ficou por conta do show do famoso padre Fábio de Mello. Com minha estrutura, sara todas as habilidades, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Neste momento nós aguardamos o show de padre Fábio de Mello, que pela multidão espero ser um grande sucesso e que ele toque aos corações, levando todos para o nosso Deus. Que Santo Amaro de Pitanga abençoe a cada um e que para o ano a gente possa ainda fazer essa festa melhor. Parabenizar a cidade de Santo Amaro pela grande festa do padroeiro, 410 anos, muita animação. E hoje, último dia, uma grande festa com o padre Fábio de Mello, grande show. Espero que a população saia satisfeita e que o ano que vem possamos preparar uma festa ainda mais bonita e bela para a cidade de Laudio Freitas. Saudações telespectadores da LFTV, mais uma noite aqui maravilhosa na nossa cidade de Laudio Freitas. Todo povo confraternizando, o nosso padroeiro Santo Amaro de Pitanga. Tenho muito orgulho de estar junto com o meu povo nessa festa linda. A festa está incrível, parabéns mesmo, nosso povo merece, com tanta tradição, 410 anos, sucesso total. Parabéns prefeito da Mello Freitas, parabéns do povo de Laudio Freitas. Viva Santa Amaro de Pitanga. Agradecer a nossa prefeita, essa festa maravilhosa que a prefeitura e o padre Gilvassi ofereceram a nossa cidade. Encerrando o seu festejo com um grande show de Fábio de Mello. Obrigado prefeita, obrigado padre Gilvassi pela festa que está proporcionando ao seu povo. Contra os dedos, quantas pessoas você acha que seriam capazes de dar a vida por você? É, perguntinha difícil, né? Quantas pessoas você acha que passariam a noite no hospital com você, se por acaso hoje você precisasse?